Vários cursos estão trabalhando com esses ganês, haitianos, pessoal refugiado. Então, basicamente, mais tendo a ver com o nosso curso, a gente está tentando fazer um marketing deles com relação ao mercado de trabalho. A gente fez uma exposição de fotos aqui, que demonstra mais ou menos a felicidade deles até vir para o Brasil, porque é um país muito acolhedor, eles realmente gostaram bastante do país, tanto é que aqui no Sul tem uma grande quantidade de pessoal que veio para cá. Então, a gente está fazendo basicamente o marketing deles. Assim como a gente tem o curso de Relações Internacionais, que também tem o projeto de acolhida ao imigrante, a gente está tentando fazer com que eles sejam melhor vistos no mercado de trabalho. Com a crise, muitas vezes o pessoal acaba achando que, ah, não, vão tirar o nosso lugar no mercado de trabalho. A gente quer mostrar que, não, tem lugar para todo mundo. Eles, muitos, têm grande instrução, vêm para cá e acabam não conseguindo uma colocação no mercado de trabalho por causa da língua, por causa de diversos problemas. A gente está tentando mostrar às empresas que eles podem, sim, fazer parte do quadro de funcionários, podem se agregar à empresa. É basicamente esse o nosso propósito mesmo.